Eu quero dar uma dica para você, se um infortúnio chegou até você, algo que você tem dentro de você, você plasmou, você atraiu, se o sucesso nos visitar, os nossos feitos o conduziram, é por magnetismo interno, você, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você vibra, vai conectar, e você vai se ligar para uma participação energética, então não adianta disfarçar quando você sente, então o importante é a gente sentir coisas boas, para isso a gente tem que pensar coisas boas, a gente tem que orar e vigiar, vou ficando por aqui, pensa nisso, tchau minha gente.